Oi pessoal, hoje o Fernando trouxe na minha aula um acessório muito diferente, bacana. Ele é chamado Swing Power, para você acelerar a bola e atingir uma melhor potência. Bom, professor bom é aquele, né? Que quer melhorar a gente a qualquer custo, né Fê? Verdade, lógico. Então vamos lá acelerar a bola, vamos mostrar um pouquinho para vocês. Boa! 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 Vamos lá, Nathia. Tchau, tchau.